Olá, galerinha! Mais uma vez estamos aqui com o programa Inclusão Cultural, um programa que é feito para você, você que faz qualquer tipo de arte, você que nunca teve a possibilidade de falar da sua arte, pode ser dança, pode ser música, pode ser literatura, pode ser artes práticas, pode ser circo, pode ser teatro, pode ser o que você faz, seu lugar é aqui. E olha gente, eu tenho que confessar, hoje é um dia muito feliz para mim, que eu estou com duas personalidades aqui maravilhosas que eu admiro demais, eu admiro, eu respeito e eu gosto demais e hoje eles estão me dando um presente com a presença deles aqui hoje. A gente já volta e vocês já vão saber quem é. E já estamos de volta aqui com o programa Inclusão Cultural. E eu tenho aqui, olha só, meus dois amigos, meus dois artistas, que essa cidade tanto deve a obras, a arte que eles produzem nessa cidade. Coutinho, que satisfação tê-lo aqui no programa Inclusão Cultural. Por favor, pode colocar o que é isso. Muito bom ter vindo aqui, porque nunca fiz essa entrevista, não vai ser assim o público, né? Sempre nos bastidores. Está sentindo um arrepiozinho, é Coutinho? É um pouquinho, mas está tudo bem, tranquilo, posso continuar. Legal, legal. E aqui do meu outro lado, nada mais, nada menos que Ricardo Oliveira, esse artista multi, multi, muito multi profissional. Ricardo Oliveira, é um prazer tê-lo aqui, querido. Você sabe o quanto eu te respeito, eu gosto de você, pela amizade e principalmente por tudo que você já produziu nessa cidade, por tudo que você já nos fez chorar, já nos fez rir com a sua arte, que não é só como ator. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, parabenizar o programa, parabenizar a TV Polo, essa iniciativa, é sempre bom estar falando de cultura, é sempre bom incluir cultura no cotidiano das pessoas e falar de arte, falar de arte, de cultura, conhecimento, filosofia, isso é sensacional. Vamos lá. Maravilha. Maravilha. Ricardo Coitinho, eu sei que você desenvolveu, fez, criou várias pinturas, obras, você pode falar um pouquinho da sua carreira, como é que isso aflorou no teu coração, como é que você se sentiu assim, agora eu quero pintar, eu quero ser esse artista, fala um pouco para a gente disso, meu velho. Bem, eu já nasci com esse dom de detenhar, só que sempre os nossos pais, sempre que é uma coisa diferente. Certo. Que eu fosse para o Senai, você ia fazer mecânica geral. Aí eu fiz mecânica geral, fui para um infantista com 15 anos de idade, quando chegou perto de 16, fui dispensado para o alistamento militar. Sim. Nessa daí, entrei para a Artelândia, que eu não podia fechar em firma nenhuma, que eu não tinha reservista. Certo. E daí eu comecei a aprender cores, porque eu sempre tive problema na costa. A escola de art e de pintura mais famosa da Baixada. A escola de art e de pintura mais famosa da Baixada. É. Ah, é? Antigamente tinha muitas escolas assim, hoje em dia não tem. Não tem tanta, né? Ensino técnico, adesivo, computação. Antigamente tinha muitas escolas para pintores, né? Certo. Daí fui voltando, virando para pintura. Sim. Só que ainda assim, ainda era letrista. Letrista. Pintou letrista. Pintou letrista. Certo. Depois de um bom tempo, nas horas vagas, comecei a pintar. Aí eu, numa época gloriosa do futebol brasileiro, quando nós ganhamos a Copa de 1970, eu pintei todos os retratos de todos os jogadores. Todos os jogadores da seleção? Todos os jogadores da seleção, todos os metros de 70. Gente, que maravilha. De 70. E aí eu tinha aquilo aí e guardava, fazia os trabalhos e guardava. Sempre foi assim. Sempre fazia os trabalhos e dava de presente. Nunca comercializei, nunca tavei com isso. Meu trabalho era fazer letrista. Era para o hobby que você fazia, né Ricardo? Porque desenhar, fazer a caricatura de todos os participantes da seleção naquela época, isso deve ter sido maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Quando eu falei da Copa, eu falei México 70, porque foi no México. Ah... A Copa foi no México. Não vai, foi no México nenhum. Foi isso que eu sempre falo da Copa do México. Porque o Brasil foi tricampeão. Foi tricampeão mundial, entendeu? Certo. Foi o último jogo do Pelé. Mas aí falando dele, porque eu falei também, porque eu desenhei, pintei o retrato. Se eu tivesse esse retrato feito em 1970, hoje era valioso. Sim. Mas eu trabalhava com tintas que não eram profissionais. Tintalatex, aguache, né? Então com o tempo... E era um jovem também, né Coutinho? Estava aí na flor da idade ainda, não estava certo que você ia seguir esse caminho, não é isso? É, eu comecei a entrar mesmo para esse caminho, mesmo profissionalmente. Eu comecei a pintar, fazer retrato na campanha para prefeito de Cubatão. Ah, legal. Coutinho, tem muita coisa para a gente falar de várias obras que você já desenhou por aí. Nós vamos falar daqui a pouco também, beleza? Tudo bem. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, quando foi que você disse, ah, é o seguinte, eu vou ser artista? Eu acho que quando eu me vi no mundo, entendeu? Nas coisas, observando as coisas. Então desde criança, lá na Vila São José, no meio do barro, a gente já mexia na lama, fazendo, moldando esculturas de super-heróis, de incrível Hulk. Que é um dom natural teu, né? Já veio, é, eu acho que já nasce com a pessoa isso. Então, e eu já gostava de desenhar, deixava de prestar atenção, por exemplo, nas aulas de matemática, e ficava assim, viajando lá na minha folhinha de caderno, fazendo desenho, entendeu? Então, quer dizer, já vem isso com a gente. Já vem de bicho. Já nasce, já nasce, a gente tenta outras coisas na vida, mas não adianta. Quando a pessoa nasce por uma coisa, acaba tendo que seguir isso aí. E o Ricardo Oliveira, em veredor para o lado, não só da pintura, mas também como ator, né, Ricardo? Você quer falar um pouquinho disso? Quero, quero, porque no prólogo aqui do programa, você falou que eu sou um multiartista, e sou mesmo. Quer dizer, tem coisas que eu não consegui fazer, dançar, por exemplo. Eu sou desengonçado para dançar. Mesmo se eu tomar uma cervejinha, eu fico com dificuldade de dançar. Então, dançar, eu não sei, mas assim... Mas, peraí, mas pretende aprender ainda. Eu já tentei fazer dança de salão, porque eu não tinha paciência. E ficar fazendo... Só fazendo os passinhos e tudo. Ah, aquela coisa, não tinha paciência, eu não tenho coordenação motora para isso. Mas eu gosto mesmo de pintar, fazer desenho, interpretar. De vez em quando eu escrevo umas poesias, agora estou metido a poeta, escrevo umas coisas. E quando eu fiz 18 anos, eu conheci a galera do teatro e fui parar no teatro também, que é a minha paixão. Eu sou ator, diretor de teatro. O teatro está um pouco de férias de mim, porque eu sou meio turrão, né? Mas eu sou um cara de teatro. Eu acho que mais de teatro do que da pintura, né? A pintura é... Eu trabalho assim mais profissionalmente, né? Mas o teatro é... A tua paixão, o teu amor, o C.T.zão é pela... É pelo teatro, embora eu estou um pouco afastado, mas está da veia. E eu gosto de poesia também. Tá. Ó, nós vamos falar mais disso. Vamos falar de espetáculos que você fez, de prêmios que você ganhou. Vamos falar de tuas obras. A gente só vai ali rapidinho, um break rapidinho. E a gente já volta já. Beleza? Pensou instalação elétrica na CESLA TEM? Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. CESLA Material Elétrico. Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. E é isso. Já estamos de volta. Já retornamos aqui com essas duas figuras maravilhosas. Ricardo, você falava, né, de... Que eu entrei no teatro, que eu entrei no teatro, nossos oito anos. E só contar um pouquinho rapidinho essa história. Claro, fica à vontade. Nós fundamos um grupo aqui chamado Grupo Teatral Magia da Cidade. Em 1986. Lá você vai... Trinta e poucos anos, eu acho. E aí ficamos com esse grupo um tempo. E depois nós fundamos, eu, o Lorimar Vieira e o Marcel Ariel, em 1997. Grande Marcel Ariel. Marcel Ariel. Um abraço para o 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 Lorimar. Com certeza. E nós fundamos o Teatro do Caos, aqui em Cubatão. E a nossa primeira peça foi a que se chamava Caim, que nós fizemos no teatro, no faraônico Teatro Municipal de Cubatão, que ficou em obras durante trinta e poucos anos. E nós praticamente ocupamos o espaço, colocamos a peça em cartaz lá, durante dois meses. Foi o maior sucesso na época. Lançou o grupo Teatro do Caos na região da Baixada Santista. Ganhamos vários prêmios. Sim. E de lá para cá, não se parou mais, né? Fizemos a Flor do Mangue, do Afonso Schmidt, a Divina Comédia de Dante. Eu dei uma afastada, o grupo lá continua, virou uma escola de teatro. Que é o Teatro do Caos. O Teatro do Caos, é. Virou uma escola de teatro. Todo ano recebe vários alunos. Então, quer dizer, a gente se sente orgulhoso... De ter contribuído, né? De ter feito parte de toda essa história, de ter contribuído e de contribuir ainda. Recentemente, você fez uma entrevista com os meninos lá do 302. Receberam o prêmio Shell de Teatro, que é um dos prêmios mais importantes do teatro brasileiro. Veio para Cubatão. Parabéns, rapaziada. Eu sou fã desses meninos. Assisto sempre as peças deles. E eles ganharam esse prêmio. E é uma galera que está vindo com gás todo. Está vindo com energia. E é isso que a gente tem que apoiar. Porque, às vezes, a gente vai ficando mais velho e fica um pouco cansado, né? Exato. E quando a gente vê essa molecada vindo com outra energia, com outras ideias e arrebentando, a gente fica feliz por ter feito parte disso tudo também, né? Legal, legal. Parabéns aí, rapaziada do 302. Legal, Rick. A gente já volta com o Ricardo, já voltamos com ele. E agora vamos saber um pouco mais. Coitinho, eu estou sabendo, alguns pássaros me contaram que você tem obras. A sua arte, a sua assinatura está em vários muros por aí. Está no Porto de Santos. Fala um pouco dessas suas obras. Como é que você se sente falando nisso, por favor? Para mim, a melhor obra que eu fiz está na ponta da praia, num posto de gasolina chamado Travessias. Então, esse posto tem um transatlântico, o MSC Divina. Certo. Tem 10 metros de comprimento e 3 de altura. Está em uma posição de 3D. Quem fica na frente, parece que o navio está chegando perto dele mesmo. Então, eu gostei muito desse trabalho. Todo mundo foi muito elogiado, entendeu, do trabalho. E eu quero falar uma coisa sobre o Ricardo, que só tem um prêmio que eu ganhei como pintor. Foi uma coisa que me convidou para fazer um cenário do Outro Eu, de Fernando Pessoa. Que eu fiz o retrato de Fernando Pessoa, espelhado. Num painel. Então, no painel, eu ganhei esse prêmio aí. É o único prêmio que eu ganhei. Mas, essa tudo, está muito bonita essa obra. Está muito linda. Linda, é só isso mesmo. Não, não, peraí que eu tenho que falar. Para vocês não se esquecerem, aquela entrada do Parque Anelinas ali, aquele painel, aquele guará, com aquele bico, o guará vermelho, com aquele bico lá, foi ele que fez. Também é obra sua. É, essa é a obra de Cubatão. De Santos foi o transatlântico. Certo. Mas de Cubatão é um... Quer saber da minha obra? Eu já falei, olha, conheço a Anelinas? Então, olha o portal. Legal. E você, daqui a pouco, vai falar das suas redes sociais, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. E também, coitinho, eu tenho, como diria a mamãe, que já se foi, mas ela diria, eu tenho um retrato. Eu tenho uma obra sua, minha, que você me presenteou. Entendeu? Eu tenho ela. Grafite é, feita a lápis. Feita a lápis de grafite, está comigo, que também é obra sua, né? Nós não temos cronômetro, acho que a gente vai direto, porque parou tudo aqui, está zerado, mas não tem problema, porque a gente segue reto aqui. Vamos tocar em frente, Ricardo Oliveira. Cara, eu sei que você teve... Fala de alguns espetáculos que você fez, meu velho, e outra coisa que eu quero que você me conte daqui a pouco. Eu sei que você é o cara que pode fazer a maior letra, como pode ser a menor letra. Me fala disso. Eu sou pintor letrista, escrevo letras e muro, e faço, como coitinho também, meu amigo, faço a maior letra, mas eu também tenho a paciência de pegar uma caneta, um lápis, e fazer a menor letra. Legível. Entendeu? Então, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Coitinho também consegue fazer a maior e a menor também? A menor não dá. A menor não. A visão não ajuda, mas a maior não é fácil. Peraí, a visão não ajuda? Peraí, eu fiquei sabendo. Alguém me contou que você é meio daltônico, é isso? É. Eu só conheço as cores primárias, as secundárias não. Ah, tá bom. Preto, amarelo, vermelho, azul e branco. Opa, vamos falar... As primárias não conhecem. Calma, calma, vamos falar nisso, vamos falar nisso daqui a pouquinho. A gente vai ali, já volta já, ele vai falar das cores primárias, ele vai falar desse programa que o transformou nesse artista completo que é o Coitinho. E o Ricardo vai falar de premiação, de espetáculos que ele fez. Daqui a pouquinho a gente volta. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. E olha aí, já estamos de volta novamente com essas duas figuras que eu estou aqui dando risada. Estou contemplado com o Coitinho e com o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, foram tantos espetáculos durante a sua caminhada, durante a sua trajetória gloriosa no meu ponto de vista. Tantos papéis marcantes, né? Você gostaria de falar um pouco disso? Sim. Bom, uma das primeiras peças da gente, que o público gostou muito, foi a peça Durante o Voo dos Periquitos. Foi onde tudo, como você lembra dessa peça? Durante o Voo dos Periquitos. Durante o Voo dos Periquitos. Foi uma peça que fez bastante sucesso aqui na região. E aí depois nós fizemos Caindo, já com o Teatro do Caos. Fizemos a Flor do Mangue, do Afonso Schmidt. A Divina Comédia, de Dante. Fizemos... Eu fiz Fernando Pessoa, o outro eu de Fernando Pessoa, que o Sr. Luiz Carlos Coitinho fez parte da cenografia. Sim. Junto com o Marcel Ariel, né? Fernando Pessoa. Fiz Raul Seixas de Morrison na Estação das Artes. Fiz coisas interessantes, espetáculos alternativos no meio do mato. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Você esteve lá nessa, no sítio? Lógico que eu esteve lá no sítio. Eu gosto dessas coisas. Dentro de um buraco. Dentro de um buraco. Um espetáculo dentro. Gente, é só vendo dentro de um buraco e todo mundo em volta contemplando a arte desse... Ele caminhava pelo sítio, entrava dentro da casa, daqui a pouco estava numa piscina vazia em cima do morro. Uma piscina com água, tinha tudo lá na chuva. Eu já participei de uma coisa, que era o Zóinho, né? No bar. Que o Coquinho fez também, um curta-metragem. Ah, é. Tem filme, né, Coutinho? Tem filme. Tem filme, né? Um feitiço de Carimbamba e Paixão de Rosabella. Nós fizemos lá nos pilões. Com a TV Polo. O Chico da TV Polo. Que legal, gente. Que fez isso aí. Ficou passando na TV durante muito tempo. Olha, que lembrança boa, Coutinho. Você nos traz. Participam todos nós, né? O Ricardo está sempre me chamando para o Porto de Teatro. Não, mas isso é maravilhoso. E aproveitar, né, Coutinho, que você lembrou disso, o Ricardo completou, a gente prestar mais uma vez uma homenagem ao grande guerreiro, ao grande baluarte, ao grande percussor junto com o Chico e outras pessoas. Quando iniciaram esse projeto de comunicação chamado TV Polo, né? Que é o Marcelo e, enfim, tantos... Eu até que, o Coquinho, aqui na salinha de espera ali, eu dei de cara com a foto dele, do Marcelo. Aí a gente lembra, né? Porque, só para ressaltar também, nós fazíamos um programa chamado Sarau Eletrônico aqui na TV Polo. Eu idealizei, chamei o Nathanael e a gente declamava poesia, influenciado pelo Antônio Abujamra. Quando começou a TV, era o Marcelo, o Tavo, o Chico, o Serafim, a rapaziada toda. Então, a TV Polo também é inclusão cultural. Com certeza. A TV Polo é inclusão cultural, o Ricardo Oliveira é inclusão cultural, o Coitinho é inclusão cultural. Coitinho, você, Ricardo, falou para a gente aqui no ar, inclusive, que você tem uma certa dificuldade, é meio daltônico, que, por isso, fala um pouco disso aí, da dificuldade e da alegria, ao mesmo tempo, de produzir tantas coisas boas. Eu entrei na Artelândia, porque eu tinha uns 18 anos de idade. Eu entrei na Artelândia, porque eu ia aprender cores. Eu pensando que ia aprender cores, olhando elas. Mas, não, é por meio da mente mesmo, é psicológico, não adiantou muito, não. O que me ajudou muito, que eu fiquei sabendo como fazer as cores. Ah, entendi. A partir da cor primária, você faz infinidade de cores, né? Certo. Então, como conheço a primária, eu faço as outras cores, só que as outras cores que eu faço, tem que colocar o nome na latinha da cor, porque se eu virar o olho de novo, olhar de novo, eu não conheço mais a cor, não conheço mais. É incrível. É inacreditável isso. Para mim é tudo cinza, e não consigo enxergar mais. E consegue produzir essas coisas. Mas eu tenho uma época que o... Ele é muito detalhista, ele é um perfeccionista, detalhista. Eu era um presidente... Eu participei de um grêmio, de uma escola, contava no primário, e pedi para me pintar um quadro do Pedro Américo, que é o quadro da Independência. Essa história é interessante, eu conheço, hein? O quadro é muito grande, então eu fiz na minha casa, no chão. Fiquei trabalhando até uma hora da manhã. Minha irmã, a Dalva, que está sempre dando força para mim, ela me ficou do meu lado o tempo todo, mostrando as cores. Falei, ó, essa aqui é verde, essa aqui é marrom, essa aqui é preto, preto e meio cinza, não sabia, né? Sim. Então, ela foi embora e ficou um cavalo lá. O cavalo do Dom Pedro primeiro. Eu pintei o cavalo, achei que estava lindo. Enrolei e levei para o colégio. Quando abriram lá, todo mundo dando risada. E eu não sabia o que era, o professor falou, pira, isso daí dá agora. É, o cavalo estava todo pintado de verde. Aí eles iam para casa, enfim. Ainda bem que deu tempo, que a peça sobre a Independência, né? No Brasil, a peça ia ser mais tarde. E eu consegui arrumar isso daí. Mas fiquei por muito tempo sofrendo, que hoje chamam de bullying, né? Na época eu não sabia nem o que era aquilo. O pintor do cavalo verde. Muitos anos era o pintor do cavalo verde. Ô, Coitinho, e só para aproveitar esse momento especial, você tem uma obra agora que você está fazendo grande, né? Está pintando. Estou pintando uma obra aí, tem um muro de 70 metros de comprimento por 3 metros de altura. 70 metros de comprimento. 70 metros de comprimento por 3 metros de altura. Estou colocando as principais, próprios municipais aqui da 9 de abril. Parque Anilina, aqui o mural que eu fiz era do Parque Anilina, tem Estação das Artes, a Biblioteca, que antigamente era a Prefeitura, né? Certo. Tem também a Cozipa, que é mais por fim, né? Sim, as fábricas, né? As fábricas. Ele está retratando o Cubatão, né? Estou retratando o Cubatão, a parte central do Cubatão. Não a parte histórica, que já foi muito feita, muita coisa sobre a parte histórica. Eu mesmo já fiz trabalho sobre a parte histórica do Cubatão, né? A Casa de Pedra. Não é que chega uma coisa um pouco mais moderna, né? E, graças a Deus, está indo. Está indo, né? Tem 70, já fiz 20 metros, né? Legal. Tem muito chão ainda. Olha, e como eu falei, Coutinho, aqui é Vaptivup. O programa já está acabando. Ricardo, fala da tua premiação. A gente já está finalizando o programa. Fala da arte. Livro, Ricardo Oliveira, você tem um livro. Eu não vou falar de premiação, não. Porque depois o troféu fica lá, esquecido, cheio de teia de aranha. Na hora de você ganhar, é interessante. Mas depois isso se esquece, isso aí não tem muito valor. Livros. Livros. Eu escrevi um, não publiquei, pretendo escrever outro. Mas é um processo. É assim, eu não tenho essa ansiedade de estar fazendo. Deixa rolar. Se der, depois que eu morrer, pode publicar. Se não quiser publicar, também, paciência. E é assim, entendeu? Legal. Mas eu gostei de estar aqui, Coquinho. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, rapaziada da TV aí. A gente sabe o quanto é difícil fazer arte, produzir cultura, incluir cultura. Então, eu quero parabenizar mais uma vez por vocês estarem abrindo aí as portas para a gente poder divulgar a nossa arte, nosso trabalho. Tá bom? Legal, Ricardo. Coitinho, suas considerações finais. Vaptivup. É, primeiro quero agradecer a você, né, por essa iniciativa de me apresentar, porque as pessoas me conhecem, as pessoas ligadas à pintura. Mas, com a TV Polo, fazendo a TV Polo, né, eu vou ser conhecido mais, às vezes, em outras cidades, né, onde abrange a TV Polo. Então, eu agradeço muito essa divulgação sobre a minha arte aí. E quero falar uma coisa, cada um na sua profissão tem um ídolo. O meu ídolo hoje é o Eduardo Cobher. Ele é conhecidíssimo no mundo inteiro. Eu estou usando esse chapéu aqui em homenagem a ele. Quem usa esse chapéu pode fazer entrevista dele para pintar. Ele é fora de série. E eu estou me inspirando nele para poder fazer um trabalho melhor. Legal, Coitinho. Caramba. Cara, Ricardo Oliveira, Coitinho, muito obrigado. Equipe da TV Polo, eu sei que eu estudei o tempo. E é isso. Gratidão.